Hoje eu vou fazer uma receita que não leva muito tempo. É uma receita que não tem trigo e muito fácil de fazer. Vem comigo! Super fofinho! Vocês podem fazer... Vamos colocar aqui um ovo e vamos dar uma batidinha. Pronto! Ovo batido. Gente, geralmente eu faço essa receita quando eu não tô sem tempo, quando eu não quero comer pão de sal. É essa receitinha que eu faço. Porque ela é rápida, prática, saudável, né? Então, é o que eu faço pra comer aqui quando eu tô sem tempo. Ovos batidos. Acrescentei uma pitada de sal pra poder intensificar o sabor da nossa receita. Vou colocar aqui agora um copo de amido de milho e duas colheres de sopa de tapioca hidratada. Aquela tapioca que vocês fazem na frigideira, né, Arthur? Exatamente. É a massa de tapioca. É a tapioca pronta. Isso. Bom, e aqui agora nós vamos colocar, sabe o quê? Leite de coco. Vamos misturar até dar ponto. Uh, socorro. Gente, é assim mesmo, tá? O amido, quando a gente mistura, ele dá uma segurada, ele dá uma... Parece que ele embola, sabe? Parece que vira uma cola. Uma cola. Então, você insiste aí até a gente soltar. Ó, tá vendo aqui, ó? Pronto. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar óleo. Vamos colocar aqui uma colher de sobremesa. Ó. Vamos misturar. Prontinho. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar uma banana madurinha e vamos amassar. Bem amassadinho, nós vamos colocar aqui junto da massa. Pode mexer com a colher de pau ou com o fuê. Eu vou preferir o fuê agora. E olha como é que fica uma massa bonita. E não vai açúcar, não? Não vai açúcar, não. Já coloquei o sal? Você viu que eu coloquei? Coloquei o sal? Colocou uma pitada de sal. Isso, pra intensificar o sabor da nossa receita. Gente, olha só. Eu estou fazendo individualmente. Vocês podem fazer em uma forma só, tá? Coloquei uma banana no centro. Só que eu peguei aqui o açúcar demerara e fiz isso aqui, ó. Dei uma empanada e vamos colocar aqui no meio, como eu fiz com as outras. É opcional. Se você quiser, se vocês não quiserem colocar o açúcar, não precisa, né? Mas o açúcar, tão pouquinho, né? E vai dar uma diferença tão grande que vocês vão ver que delícia. Eu agora vou puxar pra cá e aqui vou colocar o fermento pra gente finalizar e encher as nossas forminhas. Vou colocar, por último, agora uma colher de sobremesa de fermento. Vou misturar e a nossa massa está pronta. Agora, o forno já está aquecido a 180 graus. Eu vou assar no forninho. Então, eu coloquei pra aquecer em cima e embaixo, tá bom? Olha só como que essa massa tá bonita. Bonita, hein? E outra coisa, já sai recheado, né? Porque essa banana aí no meio, né, Arthur? É verdade. Aí vocês vão me perguntar, Leni, se eu não tiver banana, eu posso colocar uma outra fruta? Pode. Qual a outra fruta que vocês colocariam aqui? Deixa aí nos comentários pra mim. Eu fiquei curiosa, sabia? E agora, antes de levar ao forno, aqui eu tenho um pouquinho de açúcar demerara. Vou colocar por cima. Fica bonito e gostoso. Faz uma crosta linda. E o forno vai ficar 35 minutos? 35 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Então, nossos lanchinhos estão prontos. E agora eu vou abrir um pra vocês verem. Aqui, ó, olha como é que fica crocantezinho por cima. Olha, gente, que coisa fofa. Dá água na boca, não é? Olha, super fofinho. Vocês podem fazer sem susto. É muito fácil e rápido. Espero que vocês gostem e façam também, tá? Se fizer, deixa aqui nos comentários pra mim, dizendo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.